Corinthians! Vai que dá São Paulo! Mas e se der o Corinthians? Vai que dá São Paulo! Ah, não sei não! Amanhã é bem provável que dê o Corinthians! Ai, eu acho que vai dar São Paulo, porque todo São Paulino vai ganhar, hein? Não sei não! Eu prefiro que dê o Corinthians! Vai que dá Corinthians! Vai que dá São Paulo, porque o Corinthians vai... Ah, que coberça! Amanhã é o grande dia do Campeonato Brasileiro, onde nós vamos ver se vai dar o Corinthians, o Cavalinho Branco ou o São Paulo! Paulino! Vai que dá Corinthians! Vai que dá São Paulo, porque São Paulo vai ganhar! Mas vai que dá Corinthians! Vai que dá Corinthians! Vai que dá Corinthians! Vai que dá São Paulo! Mas vai que dá Corinthians! Ninguém sabe! Vai que dá São Paulo! Ai, vai que dá Corinthians! Vai que dá São Paulo! Vai que dá Corinthians! Vai que dá São Paulo! Corinthians! São Paulo! Corinthians! São Paulo! Corinthians! São Paulo! Corinthians! Corinthians! Vai que dá Corinthians! Vai que dá São Paulo! Mas se der Corinthians, tá bom! Mas vai que dá Corinthians! Vai que dá São Paulo Não sei não, eu desconfio que vai dar Corinthians Vai que dá São Paulo Vai que dá Corinthians Vai que dá São Paulo Mas vai que dá Corinthians Ninguém sabe Vai dar São Paulo Vai dar Corinthians Vai dar São Paulo O importante é que nós estamos juntos Dá a mão aqui Corinthians Corinthians São Paulo Corinthians São Paulo Tá bom, dê o que der, vamos torcer